Eu tá com o Soguchi, e hoje iremos falar sobre os pilares de Kimetsu no Yaba, como foi despedido de cada um deles e como foi o fim dos que ficaram, avisando que sim, vai ter spoilers, eu vou falar do mangá, coisas que ainda não aconteceram no anime, mas antes de tudo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, assim você me ajuda a continuar produzindo vídeos como esse, e agora chega em enrolação, vamos ao vídeo! Iorichi Tsugikune, o caçador de anis mais forte de todos os tempos, Iorichi teve seu fim durante um confronto com seu irmão mais velho, Michikatsu Tsugikune, também conhecido como Kokushibo, Michikatsu desde muito novo, sempre nutria um ódio oculto por seu irmão, na visão de Michikatsu, Iorichi tomou tudo o que ele tinha, sua posição como herdeira de sua família, e seu título de prodígio, graças a isso, Michikatsu se tornou um Oni, e foi aqui que podemos dizer que se originou o confronto entre o Sol e a Lua em Kimetsu, durante a luta final de Iorichi e Michikatsu, Iorichi estava velho, com mais de 80 anos, e com apenas um golpe, ele chegou próximo de matar Kokushibo, mas após o golpe, Iorichi morreu por idade, de pé como um verdadeiro espadachim. Kanai Kochu Kanai é a irmã mais velha de Shinobu Kochu, não se sabe tanto sobre ela, mas junto com a Shinobu, Kanai sobreviveu a um massacre causado por um Oni, e jurou que jamais deixaria outras famílias passarem pelo que sua família passou, Assim, Kanai Kochu se tornou uma caçadora de nível Hashira, a pilar da flor, ela foi morta durante um confronto com o Lua Superior 2, o Doma, não temos tantas informações sobre essa luta, mas o Doma não foi capaz de consumir a Kanai, graças ao nascimento do Sol. Kanai Kochu deixou para trás sua irmã adotiva, Kanau Tsuyuri, e sua irmã mais nova, Shinobu Kochu, que veio a se tornar a pilar do inseto. Jigoro Kuajima Jigoro Kuajima foi o antigo pilar do trovão, nós não sabemos tanto como foi a vida de Jigoro como um Hashira, mas depois da sua aposentadoria, ele passou a dedicar sua vida na procura de um sucessor e nos ensinamentos da respiração do trovão. Ele foi o sensei e também guardião de Zenitsu e Kaigaku, o segundo acabou se tornando um Oni, o Lua Superior 6, e graças a isso Jigoro cometeu o Senpoku, deixando todo o seu legado e respiração nas mãos de Zenitsu Agatsuma. Sankonji Urokudaki Não sabemos como foi a vida de Urokudaki como o Hashira, ele foi o antigo pilar da água, e também, após a aposentadoria, ele foi em busca de sucessores, e de passar para as próximas gerações a sua respiração. Ele foi o sensei de Tanjiro, Gio Tomioka, Sabito e Makomo. O Rokudaki acabou a obra ainda vivo, mas teve participação na proteção de Kribo Yashiki e Nezuko Kamado durante os arcos do castelo infinito e da batalha final. O Rokudaki possivelmente viveu uma vida mais tranquila depois da morte do Muzan, e morreu por causas naturais. Kyojuro, Rengoku, o Pilar das Chamas Rengoku encontrou seu fim durante o Arco do Trem Infinito. Ele teve um fim heróico, tanto na visão do trio de protagonistas, como na visão da organização de caçadores. Durante o Arco do Trem Infinito, após eles, Zenitsu, Nozuki, Tanjiro e Nezuko lutarem juntos para dar o fim ao Lua Inferior 1, o Emo, Rengoku foi encurralado pelo Lua Superior 3, o Akasa, e para proteger o Tanjiro, ele enfrentou de frente esse Lua Superior. Mas por causa da regeneração surreal do Oni, Rengoku acabou sendo atingido fatalmente. Ele foi capaz de segurar o Lua Superior até o amanhecer, e morreu por causa dos ferimentos. Shinobu, Kochu, a Pilar do Inseto Assim como sua irmã Kanai, Shinobu entrou em conflito com o Lua Superior 2, o Doma, mas diferentemente do que aconteceu com sua irmã, Shinobu estava preparada e instruída a como derrotar aquele Oni. Assim, ela se sacrificou ao ser absorvida pelo Doma. Enquanto o plano Shinobu entrava em cena, a Kanau e o Inozuki assumiram a frente na luta, e mesmo após a sua morte, Shinobu foi capaz de envenenar o Lua Superior 2, com 700 vezes a dose letal que um Oni normal receberia. Assim, ela morreu em troca de sua vingança, levando o Lua Superior 2 junto com o Si. Shinobu deixou seu legado nas mãos de sua irmã adotiva, Kanau Tsuyuri. Moichiro Tokito, o Pilar da Névoa Ele foi o primeiro caçador a dar de frente com o Lua Superior 1, o Kokushibo, durante o Arco do Castelo Infinito. Assim, ele descobriu que ele era um dos descendentes do Mishikatsu, e foi convidado a se tornar um Oni. Após ele recusar o convite, eles tiveram um confronto, e Moichiro Tokito acabou gravemente ferido. Após um confronto mais pesado, entre o próprio Moichiro, Sanemo Shinazugawa, Genya Shinazugawa e Gyomei Himejima contra o Kokushibo, Moichiro Tokito morreu por causa de seus ferimentos extremamente graves e uma perda de sangue gigantesca. Durante só o despedida da obra, podemos ver seu encontro do outro lado da vida com seu irmão gêmeo, mostrando que em vida, Moichiro Tokito fez de tudo pra honrar a vida que seu irmão deu por ele. Guiomei e Himejima, o dono de uma das despedidas mais tristes e pesadas de toda a obra, e eu não tô brincando, é o tipo de despedida que podemos dizer, tente não chorar. No passado, Guiomei cuidava de várias crianças antes de se tornar um pilar. Ele era extremamente fiel a essas crianças, mas durante uma noite, um dos meninos foi induzido por um Oni a tirar as flores de glicínia que Guiomei deixava pela casa pra afastar demônios. Mas graças a essa atitude do menino, Guiomei e as crianças foram atacadas pelo Oni, e apenas Guiomei e uma das crianças que ainda era pequena sobreviveram. Durante sua morte na batalha final após a derrota do Muzan, já do outro lado, Guiomei encontrou com as crianças, e descobriu que naquela noite todas elas tentaram proteger por ele ser cego, recebendo todas elas como pedidos de desculpa, uma despedida que tiraria lágrimas até das pessoas mais frias. Mitsuri Karouji, Yobanai e Guru, esses dois estão aqui por causa que a morte deles foi em conjunto. Pra quem leu o mangá, ou pra quem foi atento na apresentação dos sashiras no anime, já sabe que ambos são apaixonados um pelo outro, mas como Mitsuri não toma atitudes, sobrou pro Obanai um avanço na relação deles, mas o Obanai carregava um fardo grande nas costas, por causa das tradições de exaltar demônios que tinham em sua família, e por isso ele não se sentia digno da Mitsuri. Na batalha final, após a morte do Muzan, ambos ficaram juntos antes da morte, e relembraram como se conheceram, Mitsuri e Obanai se declararam um para o outro nesse momento, e ambos juraram que na próxima vida ficariam juntos. No timeskip que tivemos depois do fim da obra, vimos que as reencarnações dos dois realmente se encontraram e se casaram e juntos tiveram cinco filhos. Gil Tomioka, Tengen Uzui e Saneme Shinazugawa, esses três foram os únicos Hashiras que estavam presentes desde o começo do anime, e que permaneceram vivos após a batalha final com Muzan. Gil e Saneme possivelmente morreram alguns anos depois, por causa dos efeitos do despertar da marca do caçador que ambos tiveram, mas isso não evitou que eles tivessem seus descendentes. Quanto ao Tengen, ele viveu o resto dos seus dias com suas três esposas, e também, assim como Gil e Saneme, teve seus descendentes. E aí, o que achou? Qual dessas mortes mais te surpreendeu? Ou mais te deixou triste? Comenta aqui que eu vou estar lendo todos os comentários e deixando o coraçãozinho. Obrigado por assistir até o final, e no mais, é isso. Um beijo, um abraço e falou! E aí E aí E aí E aí Obrigado.